E aí, gatinhas e gatões! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje eu vou trazer pra vocês todos os lançamentos recentes aí de linha Nina Secrets. Mas antes de aqui, eu ia pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos. Eu tô sempre por aqui trazendo as novidades da beleza pra vocês e também já deixa aquele like pra não esquecer depois. Bora lá! Bom, gente, então nesse mês, Dona Nina Secrets lançou três produtinhos aí super legais. O primeiro é o pincel Density, gente. Um pincel que super viralizou lá no TikTok, né, nas redes vizinhas, por ser um pincel de fácil aplicação de base. Então a ideia desse pincel é ele ser tão gordão assim, tão, enfim, tão denso que você pode aplicar a base aqui direto nele sem precisar sujar a mão e vira então dando polimento com movimentos circulares. Ele é bem lindo, ó, ele é meio chanfradinho, tá vendo? E ele é realmente, as cerdas dele são bem, bem concentradas, gente, e bem macias também. Ele vem assim, né, com esse cabinho rosa lindo, com esses recortes. Eu achei ele muito, muito lindo. E aqui embaixo tem Nina Secrets. Pra acompanhar ele, né, gente, pra gente testar esse produto, também comprei uma nova base, Daily Tint, a Daily Tint Cream, que é uma das minhas bases favoritas da vida, gente, e a minha já tinha acabado. E daí no site tava com uma promoção que se você comprasse dois produtos e mais a base, você ganhava desconto. Enfim, aproveitei também pra gente fazer esse teste com uma base da marca, né? Além disso, gente, eu também comprei um dos blushes marmorizados da Nina Secrets. Ela lançou dois tons. Esse que eu comprei, que é um tom mais alaranjado com rosado, e um mais rosa, mais frio, sabe? Eu achei que esse daqui ia ficar melhor pra mim, comprei esse. E também comprei um dos pincelzinhos, gente, esse daqui eu tô assim... Se esse produto for bom, ele vai ser uma mão na roda pra eu levar, tipo, em qualquer lugar, assim, de necessaire, sabe? Porque eu acho pó uma coisa meio trampo de levar, sabe? Porque é grande, precisa levar pincel junto, enfim. Se isso daqui for bom, assim, vai ser tudo na nossa vida de pessoas corridas que precisam levar maquiagem pra se arrumar no carro, por exemplo. Ele é um pó translúcido que já tem o pincelzinho na ponta. Então, o pó, ele já vem dentro do pincel, gente. Maravilhosa, assim, essa invenção. Vamos, então, começar aí com o pincel, gente. Eu vou usar a base dele, tinte a minha na cor 5. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade. E é legal porque ela fica meio em cima dele, tá vendo? Ele absorve um pouquinho, mas ela fica meio flutuando aqui por cima. Então, enfim, achei interessante. E depois é só a gente fazer movimentos circulares aqui com essa base no pincel. Ele realmente parece que não absorve, sabe, no pincel? Parece que realmente todo o produto foi espalhado no meu rosto. Eu vou colocar mais um pouquinho dele aqui. Assim ficou, então, gente, um lado com a base, né, o outro sem. De primeiras impressões, gente, não sei. Eu acho que ainda preciso me acostumar melhor com o produto. Eu achei que ele... Não sei se eu achei ele tão anatômico, sabe? E eu tive a impressão de que não sei. Não sei, gente. Ainda tô me acostumando. Vamos, então, espalhar do outro lado. Eu acho que em relação ao acabamento, realmente é um acabamento bem bonito. Que outros pincéis fazem igual, tá? Porque eu já usei essa base milhares de vezes com outras ferramentas. Mas... Não sei se... Eu acho que eu prefiro assim do que movimentos circulares. Tipo assim, arrastando. O bom é que é rápido, né? Não sei, eu tenho a impressão que ele tira algumas partes, sabe? Não sei explicar. Não sei se é uma coisa que é porque eu não tô acostumada com a ferramenta. Mas... Não sei. Não sei se tô amando, não. Tô aqui no nariz, tá vendo? Eu tento adicionar e parece que por ele ser assim tão denso e tão gordão, ele meio que só vai sambando a base em cima do meu nariz, sabe? Não parece que ela tá aderindo. Porque por menor força que eu faço no braço, por ele ser tão denso, ele acaba fazendo muita força, sabe? Porque ele é um pincel um pouco mais grosseiro, sabe? Não é um pincel que a gente tem tanta delicadeza na mão. Não tem tanta precisão, digamos assim. Não sei, gente. Talvez com uma base um pouco mais hidratante, eu sinta que esse vai ficar melhor, sabe? Como essa base é mais semi-mate, eu dei uma sentida assim de que eu queria um pouco, uma coisa um pouco mais delicada, sabe? Não sei, gente. Achei que era pra ser rápido e tudo mais, mas eu tive que ficar muito tempo aqui polindo pra dar certo, sabe? Mas o acabamento ficou bem bonito. Depois que eu realmente poli e tudo mais, ficou bem bonito. Não ficou um acabamento feio, não. Foi realmente bem rápido, né, de aplicar assim. Ele espalha muito rápido, né? Você não precisa ficar reaplicando muitas vezes o produto. Eu acho que talvez seja mais a... Mais pegar o jeito mesmo, sabe? Mas aqui no nariz me irritou um pouco essa questão da base ficar sambando, não sei. Mas o acabamento ficou bonito no final, ó. Ficou uniforme, não ficou, tipo, com um produto em um lugar e outro não. Então, realmente ficou um acabamento legal. E agora pra gente conseguir testar o pó, então, eu vou finalizar aqui a pele com um corretivo, tá? Esse daqui é o corretivo da Nina Secrets mesmo. Eu gosto bastante dele. E daí eu já vou aproveitar pra colocar aqui, aqui assim no topinho do nariz, colocar aqui na espinha. Colocar em algumas regiões pra gente ter uma coisa um pouco mais meladinha pra selar, sabe? É, gente, não sei se eu deveria ter hidratado mais minha pele, mas aqui, por exemplo, eu senti que deu uma... Sabe? Uma craqueladinha. Não sei se esse pincel vai ser tão legal pra pessoas com pele seca, por exemplo, porque qualquer coisinha levanta a pelinha, sabe? Então, tipo, tem que ter mais delicadeza na hora de passar. E esse pincel, ele não... Ele não deixa a gente ser delicado, porque ele é bem grossão, assim. Mas talvez pra pessoas com pele oleosa, sabe? Talvez seja uma boa, porque ele é realmente bem rapidinho, assim, de aplicar. Vamos, então, pegar aqui o pozinho. Ele vem assim, gente. Olha que legal a embalagem. Ele é assim, vem escrito Nina Secrets. O pó vem aqui nessa parte de baixo. E quando a gente abre, ó, vem assim o pincelzinho. Deixa eu tirar o elástico. Ó. Eita! Já sai tudo, gente. Vocês viram? Então, ó, já sai aqui. A gente não precisa fazer nada. Não precisa girar, não precisa fazer nada. É só realmente aplicar. Vamos ver, então, como é que vai funcionar isso. É só ruim pra... Ah, olha só! Ó, eu ia falar, é só ruim pra fechar, assim, sabe? Mas, ó, que inteligente. Tem um negocinho. E aí, a gente só fecha. Achei muito legal. E depois é só abrir aqui. Então, vamos lá. Gente, que maravilhoso isso! Eu amei. Eu amei a praticidade, no caso. É... E eu achei que a pele ficou bem bonita, assim. Porque como ele é uma coisa bem fininha, um... Um pozinho, ó, bem fininho. E que esse pincel é mais delicado, assim. Eu achei que ele matifica de um jeito legal, que não fica pesado, sabe? Então, talvez seja uma coisa legal pra levar na bolsa, assim. Você matifica na sua casa com um pó normal e depois leva na bolsa ele, porque daí ele só vai dar aquela retocada, sabe? Porque ele não sai muito produto de uma vez. Então, enfim, achei legal pra retoque. E daí é assim que ficou. Um lado selado, né? E o outro não. Então, eu senti que ele selou sem... Sem deixar essa região ressecada. Sem... Enfim, sem deixar muito esturricado. Eu senti que ele foi bem delicado nessa... Nessa hora de selar a maquiagem, realmente. Eu vou selar agora, então, o outro lado do rosto. Selar aqui essa região da espinha. Aqui a olheira. Aqui assim. Gente, é muito legal, porque ele realmente... É muito pouco que sai. Não sei, eu gosto disso. Eu gosto que é pouquinho, porque realmente é só uma coisa bem de retoque, sabe? Só pra você dar uma leve selada. Então, ele não vai matificar muito, assim, a sua pele. Então, pra quem não gosta muito de uma pele muito selada, eu acho legal. E eu gostei muito desse produto, porque é aquele produto pra gente levar na bolsa e tudo mais. Ah, gente, o meu é o translúcido, tá? Na cor 1, se eu não me engano. Então, ele tem três cores. E, gente, gostei muitão. Gostei muitão. Vou testar mais vezes essa questão de... Dessa matificação, né? E agora, então, vamos para o último produto. Finalizar a nossa pele com, né, o blush. Então, o blush marmorizado. Então, o meu é o blush marmorizado na cor 2, tá, gente? Esse blush, eu sinto que ele vai ser bem pigmentado, porque a cor 1, eu acho que é mais voltada pra peles mais claras. E a cor 2, pra peles mais escuras. Mas eu achei que eu gostei... Mas eu gostei mais da cor 2, então eu peguei ela. Então, ele vem assim, ó. É bem bonita a embalagem. Olha só. Bem chique e grandona, sabe? E quando a gente abre, então... Ai, o meu veio levemente rachado, ó. Que coisa. Mas ele me parece muito aquele blush da Madi Saad, sabe? É, Call Me Blush, eu acho. Que super viralizou na época que foi lançado. Porque ele é exatamente isso. É uma mescla de laranja com rosa. Então, deixa eu só voltar aqui. Ele é assim, ó. Achei muito, muito bonito, gente. Vamos ver. Eu acho que vai ficar bem legal na pele também. E eu acho que o negócio vai ser pigmentado. Então, tem que pegar pouquinho. E ele tem espelho, tá, gente? Uma coisa que eu amo, inclusive. Vou pegar assim um pouquinho no pincel, ó. E eu acho que vai ficar bem legal. Ó, gente. Ele é bem pigmentadão mesmo. Então, eu acabei passando demais aqui no nariz. Mas eu achei que ele é um pigmentado que você consegue dosar bem, sabe? Não é aquele produto que você pega de primeira e já dá aquela chinelada. Você tem que... Pra eu deixar assim um pouco mais intenso. Não sei se vocês viram, mas eu tive que pegar um pouco mais de produto. E agora é só dar aquela, né? Aquela tiradinha básica. Mas eu acho que tá tudo certo. Tá tudo bem. Acho que a gente pode até pegar o pincelzinho, ó. O pincel de pó. E dar aquela esfumada. Acho que vai ficar bom. Aqui, ó. Já foi. Eu sinto, gente, que ele... Ele tem um glow bonito, tá vendo? Ele tem esse glow legal. Mas não é um glow que, por exemplo, destaca muito os poros, sabe? Eu achei que ele tem um tom super bonito. Rosado, meio alaranjado. É bem uma coisa, bem verão, sabe? Eu achei um blush bem legal pro verão, assim. E que deixa essa cintilância bonita. Mas sim ficar aquela coisa super marcada nos poros. Então, curti também esse blush, gente. Eu vou só passar um pouquinho nos olhos. E daí a gente já fica com um look bem verãozinho. Ó. Super rola também fazer um look completo com ele, tá vendo? É um tom rosado, mas alaranjado, muito bonito. E que tem essa cintilância bem delicada. Ó. Hum, que lindo. Amei. Isso daqui no verão, nossa. Vai ser meu número um, assim. Ele tem um pouco a vibe daqueles blushes da Bruna Tavares, sabe? Tem uma textura parecida, um acabamento parecido com o Shimmer Blush. O Calm Blush da Marisade, eu sentia que ele marcava demais os poros por ser uma fórmula um pouco mais pastosa, assim, sabe? E esse daqui, por ser uma coisa bem fininha, eu sinto que ele fica bonito, assim. Não fica... Não marca muitas texturas da pele. Bom, gente. E no fim ficou assim, hein? Então, a minha make completa com os novos produtos da Lina Secrets. Eu achei que esse blush ficou uma coisa muito a cara do verão, assim. Eu achei ele muito legal. Com certeza vai ser um favoritinho aí pra levar pra praia. Enfim, agora pro verão. Eu achei que ficou lindo, gente. Nos olhos também. Ele pigmenta, mas sem dar aquela surra, sabe? Sem uma chinelada, assim, logo de cara. E outra. É gigante. Não vai acabar nunca. E tem um espelhão. Então, assim, com o que sou meu coração, a embalagem é linda. Eu gostei muito, tá? O pó, então, vocês viram que eu também gostei muito, porque ele é muito prático. Ele vai ser meu amigão aí pra levar na bolsa. Enfim, pra retocar a maquiagem durante o dia, né? Eu achei ele muito, muito legal. O meu, acabei de ver que ele veio meio estragadinho aqui, o Nina Secrets, tá vendo? Veio sem. Mas, enfim, gente. Eu achei muito boa essa ideia de ter um pincelzinho pra você retocar e tal. Ele não é aquele pó que vai matificar muito, assim, porque ele é mais delicado. Então, é um produto legal pra se você não gosta muito de uma maquiagem muito matificada. Eu sou essa pessoa, então eu vou usar ele, assim, antes de sair de casa e durante o dia. Mas ele também é uma opção legal pra, se você gosta de uma pele bem matificada, fazer, tipo, matificar do jeito que você gosta com outro pó. Antes de sair de casa e levar ele na bolsa pra quando a pele começar a criar oleosidade durante o dia. Então, eu amei esse pó. Amei a proposta. Achei que ele ficou muito delicado na pele também. Deu aquele efeito blur. Gostei muito. E o pincel, gente, que era uma das coisas que eu estava mais animada pra testar, eu ainda não tenho meu veredito sobre ele. Eu acho que eu preciso testar ele com outras bases, com bases mais hidratantes, pra ver como é que ele vai performar. Porque, como eu falei pra vocês, a minha pele, ela é meio de lua, assim. Ela é uma pele normal, mas ela tem algumas áreas de ressecamento e ela é acneica. Então, assim, ela é uma pele meio, assim, diferente. E eu preciso hidratar realmente bastante antes de colocar um produto mais semi-mate. Normalmente, essa base funciona muito pra mim. Mas eu senti que, por ele ter essa coisa bem densa, assim, e a gente arrastar bastante a base, eu senti que ele deixou o acabamento uniforme, mas tiveram algumas áreas da minha pele que quiseram rejeitar um pouco a base, sabe? Tipo, regiões aqui nessa parte da bochecha que fez, tipo, Oi, acho que não tô gostando dessa aplicação tão bruta, sabe? Nariz também não foi uma coisa que ficou tão legal. Enfim, eu acho que ele é um pincel que vai funcionar pra bastante gente. Eu acho que ele vai funcionar pra mim com bases mais hidratantes, então eu preciso testar mais vezes, tá bom? Mas me conta aqui se vocês já tiveram experiência com esse pincel e o que vocês acharam dele. Por enquanto, a minha opinião está em aberto, tá, gente? Não vou falar nem que gostei, nem que não gostei. Preciso testar mais vezes, é isso que eu vou falar pra vocês. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Então, se vocês gostaram, já deixa aquele like, não deixa de se inscrever aqui no canal. E até a próxima! E até a próxima!